Fala Tichico, boa noite. Boa. Aqui é Vitor falando. Oi Vitor. Eu tenho uma pergunta a respeito do cenário político envolvendo nossas motos. Como a gente sabe, tem uma chance muito grande de um governo mais voltado para a esquerda no final desse ano. Bom, queria saber se pode mudar alguma coisa no cenário financeiro a respeito da moto, seja aí uma facilitação na emissão de crédito para a moto de baixas cilindradas ou algum imposto que possa acabar caindo, possa receber algum tipo de isenção nessas motos. A gente sabe que o NUPT tem um histórico intervencionista em outras áreas de consumo e pode acabar acontecendo mesmo a questão de motocicletas, principalmente de baixas cilindradas, ainda mais que são motos voltadas para o trabalho, que ficaria bem alinhado com o discurso mais pró-trabalhista do partido. E também a questão do alinhamento deles com a Europa, principalmente com a França. E como a gente sabe, a França encabeça vários movimentos pró-planeta, movimentos verdes. E se você acha que isso pode acabar acelerando o Brasil a fazer a mudança, abandonando a combustão, mesmo de forma atropelada. Porque como a gente sabe, nem as nossas casas, nem o trânsito e muito menos a rede elétrica está preparada para esse tipo de mudança ainda, infelizmente. Bom, boa pergunta. Obrigado pela sua pergunta, Vitor Matheus. Primeiro, independente... Vamos criar uma situação que o governo, o próximo governo, seja um governo de esquerda. ou mais socialista, mais para a esquerda. Mas independente disso, esse meu pensamento vai ser para qualquer governo que vai estar. Ele tem que ter uma política austera. Não adianta. Não adianta liberar crédito. Se você liberar crédito, a inflação explode. Não adianta. Então, não caiam nessa ilusão. Não caiam. É conta. É matemática. Nós estamos numa crise inflacionária. Não há como conter uma inflação liberando geral crédito e consumo. Não tem como. Então, precisa-se combater a inflação contendo. Exatamente isso que a gente quer. Que é comprar loucamente e tal. Porque o Brasil não tem estrutura hoje para poder tomar outras atitudes, a não ser conter, aumentar a taxa selic para poder aumentar o crédito, o valor do crédito. E conter a inflação diminuindo o consumo. Então, existem outros países que tomam outras atitudes que não é aumentar a taxa de juros. Existem outros mecanismos, vários outros. Mas o Brasil não tem hoje outro mecanismo mais prático. E eu não vou falar como técnico, nem como economista, mas como alguém que estuda e um cidadão. Eu estou sempre atento a isso, até porque eu tenho feito um trabalho muito voltado à educação financeira com vocês. Então, o que eu sei e o que eu estou dizendo aqui é que o Brasil, o próximo governo, seja o governo atual ou um governo mais pró-social, pró-esquerda ou o que quer que seja, ele não vai poder ser vamos comprar loucamente, vamos dar crédito para todos. Ele não pode, porque ele tem que ser austero, ele tem que realmente conter a inflação ou nós iremos dissolver. Nós seremos uma Argentina. Então, o governo que vai entrar, ele sabe disso, então não se iludam. E eu não estou falando não vote, porque vai ser uma bosta. Não, qualquer um governo, seja conservador, seja de ultra-direita, seja de ultra-esquerda, seja de esquerda, seja de pra cima ou pra baixo ou diagonal, ele tem que ter uma política econômica austera e vai ter que cortar na carne e vai ter que desagradar muitas pessoas, como foi quando a mamãe Dilma saiu e entrou o Temer. Ele teve que fazer ajustes e criar uma austeridade que ele ficou como vampirão. Mas quem viu realmente algumas atitudes austeras que ele tomou, controlou a inflação, segurou. Claro que vai ter gente que vai dizer que eu estou equivocado e eu não estou nem aí. É só estudar um pouco mais, mas assim, infelizmente tem ideologia que o cara não vai aceitar ouvir isso, entendeu? Enfim, mas a gente saiu de um cavalo doido, que era a mamãe Dilma, estava tudo louco, maluquice total, e aí entrou o vampirão e ele fez uma política austera, segurou a onda. Aí fez a questão trabalhista lá, modificou alguns dispositivos, que com certeza muitas pessoas não ficaram contentes, mas salvou muitos empresários e muitos empregos. Também tem gente que pela ideologia não vai aceitar isso, e eu compreendo, faz parte do jogo. Mas foi uma política austera, funcionou. Funcionou, conteve. Claro que não resolveu tudo, mas conteve. Assim será o próximo governo. E aí eu cravo. Por isso que eu estou dizendo, não adianta se você votar em A ou B, diagonal, para cima e para baixo. Todos, todos, terão que tomar uma postura austera. O que é austera, tio Chico? É draconiana. O que é draconiana, tio Chico? É severa. De cortar mesmo. De dizer, ó, não vai ter crédito barato, enquanto a gente não contém a inflação. Não vai ter todo mundo indo para a Disney. Não vai ter todo mundo pegando avião, como a gente viu lá em 2010. Mesmo que o idiota lá do ministro falou, ah, a empregada doméstica quer pegar avião, como é que pode ir para a Disney. Não vai ter ainda isso. Então se você está esperando isso, Vitor, comprar sua moto com crédito barato, dando sem entrada e comprando baratinho. Você vai ali no supermercado, compra um carro. Não vai ter isso, cara. Por quê? Porque nós estamos em crise desde 14, cara. Crise braba. Nossa moeda está dissolvendo, cara. E o próximo governo que quiser salvar essa nação para não termos aí uma... A gente não tem que levar um carrinho de mão para comprar um carro. Ou, pelo menos aí, uma sacola para comprar coisa no mercado. De tão desvalorizado que está nosso dinheiro. Uma sacola de dinheiro, né? Que eu estou querendo dizer. Para poder comprar o mercado do mês. De tanta desvalorização. Porque hoje, quando você vai num estacionamento e o troco são 30 centavos, o cara lhe dá uma moeda de 50. Se o troco deu 80 centavos, ele lhe dá uma moeda de 1 real. Aqueles 20 centavos não vale mais nada. E isso só comprova o quão a nossa moeda desvalorizou. E está desvalorizada. Desvalorizada. Internamente. Então, o que eu estou dizendo aqui não é nada pró-direita, pró-esquerda, pró-diagonal para baixo. Eu estou cravando que o próximo governo, ele terá que tomar atitudes austeras. Então, não esperem. Por isso que eu estou dizendo para vocês. E como minha mãe, Tita, sabiamente disse. Eu falei, mãe, e aí essa crise? Minha mãe é uma pessoa antenada, ligada. Minha mãe falou, não vai diminuir menos de 2025. E ela está certa, sábia, dona Tita. E minha mãe viu. Ela teve uma visão macro de tudo. Ela fez, não vai melhorar até 2025. Por quê? Porque o governo próximo, seja o atual, ou o novo, ou um terceiro, uma terceira via, o que quer que seja, ou uma quarta via, ele tem que tomar atitudes austeras para conter a inflação, que hoje é o nosso maior demônio. É a inflação. Beleza? Então, não esperem comprar moto fácil, crédito fácil, moto baixar o preço, o carro. Não vai. Não vai rolar. Porque tem que conter esse consumo desenfreado e a desvalorização da nossa moeda. E a inflação que está aí. Galopante. De novo. Como os anos 80. Eu vivi os anos 80. Eu era criança. Eu via o desespero. Eu via o desespero da minha mãe. Eu via o desespero das famílias. Quer dizer, eu me lembro como era terrível e eu estou vendo isso, mas adulto. Eu estou vendo o meu poder de consumo dissolver. Isso é preocupante. Então, votem em qualquer... A minha sugestão, votem quem vocês quiserem. Mas a única coisa que vocês têm que exigir é austeridade. E não soltar, não vamos lá, vamos agradar todo mundo. Eba, todo mundo vai comprar. A gente vai afundar nessa, tá? Então, o que eu enxergo é que o próximo governo, ele terá uma atitude austera. Se não for assim, independente se é esquerda, direita, terá uma atitude austera. Se não for assim, a gente afunda. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto